Eu sou o Gabriel Magno, professor da Rede Público do UF, estou na direção do SINP, diretor de Políticas Sociais, sindicato de professores. Hoje nós realizamos uma grande assembleia com mais de 10 mil professores e professoras e decidimos com 95% ou mais dos votos pela continuidade da greve. A assembleia também repudiou os ataques dos movimentos feitos pelo policial militar e pelo governador Hollenberg aos professores no dia de ontem, no ato que teve no rechão sul-norte. Então saibam que hoje fortalecidos, com muita unidade, para continuar a greve e exigir do governador a negociação e o respeito à lei e o cumprimento dos direitos do plano de carreira do Magistério da Educação Pública do DF. Além disso, reforçamos o refúgio a qualquer ação de fulenta e covarde da continuidade.